Olá pessoal, me chamo Osney, faço parte da Equipe Trader, o nosso site é equipetrader.com.br e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho de mercado, num lugar não tão comum faremos também aqui algumas analogias com esse esporte dentro do aeromodelismo é um pouco novo para a gente aqui, as pessoas quase não tem acesso e é simples, como o nosso mercado, porque tem alguns comandos que sempre nos deixam no controle podendo controlar a situação aqui eu tenho uma conexão via Wi-Fi, ele possui uma câmera e através do celular eu consigo então observar as imagens que ele está fazendo onde é que ele está sobrevoando, como também no meu visual ele é conectado a uma quantidade grande de satélites, agora mesmo ele está conectado a nove satélites, o que faz com que ele fique estável eu não estou dando comando nenhum nele, ele está parado lá, por conta dos satélites eu posso também, claro, desabilitar essa opção, aí ele fica à deriva do vento eu tenho que tomar atitude a todo momento, como está agora, ele não para está andando, porque eu tenho que tomar uma atitude devido à falta dos satélites que faz com que ele fique estabilizado vou acionar novamente essa alavanca para que ele volte a se conectar com o novo satélite, agora no caso ele está conectado a nove satélites e o que eu mais acho interessante nele é um comando que a gente dá caso ele perca o sinal do controle, por exemplo, ou que eu não tenha facilidade para recuperá-lo se eu mandá-lo muito longe, perder o visual dele ele tem uma opção aqui que ele volta para casa eu acionar uma alavanca aqui ou até mesmo desligar o controle ele faz essa volta até a casa o que seria no mercado o nosso stop na pior das hipóteses eu aciono essa alavanca acionei o meu stop seja onde ele estiver no meu visual ou não ele atinge uma altura de 20 metros para livrar de árvores e fiação elétrica e faz o retorno do ponto de partida nós gostaríamos de chamar a atenção de todos vocês exatamente para a questão de estar no controle da situação aconteça o que acontecer no caso aqui com o nosso drone se mudar a direção do vento ou que ele saia do meu campo visual apenas acionando uma chave ele volta ao ponto de partida isso é importante pessoal para que nós possamos trazer ao mercado em relação ao nosso stop eu sei que para muitos existe uma certa dificuldade porque o stop acaba nos trazendo um certo prejuízo mas ele serve para minimizá-lo isso tudo deve ser decidido antes de entrar na operação nós não estamos aqui à toa nós observamos as condições do clima árvores fiação em volta para que justamente o nosso voo seja o mais confortável o mais bonito o mais tranquilo possível isso também, claro sempre deve ser observado antes de entrar em cada operação nós vamos ficando por aqui agradeço a todos vocês pela audiência o nosso canal no YouTube pode se inscrever o nosso site também equipetrader.com.br nos colocamos à disposição atendimento arroba equipetrader.com.br um abraço a todos vocês um abraço a todos vocês e aí Legenda Adriana Zanotto